Dê um passo para o sucesso na Melhor do Centro-Oeste. Não perca tempo, venha fazer o curso de Direito na Faculdade Catedral. Certificada pelo MEC com IGC-4. Crédito estudantil próprio. Bolsa social de 50%. FIES de até 100%. ProUni e outros benefícios. Se inscreva para o vestibular tradicional no site. Ou agende a sua prova agora mesmo pelo 0800-647-4003. Faculdade Catedral, a Melhor do Centro-Oeste. A Melhor do Centro-Oeste.